Repara um divórcio que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra vaqueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas no terreiro Até mais uma composição estourada Você pode agitar o episódio meu filho Até que eu tentei morar na cidade Mas a vida de casado não deu certo não Quando é fim de semana lembro da fazenda Da vida que eu tinha lembro do sertão A mulher falou que não vai embora Que a vida da roça é vida de matuto Falei pra ela, pra tudo acabar Vou chamar advogado, eu tô largando tudo Prepara o divórcio que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra vaqueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas no terreiro Prepara o divórcio que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra vaqueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas no terreiro Até que eu tentei morar na cidade Mas a vida de casado não deu certo não Quando é fim de semana eu lembro da fazenda Da vida que eu tinha lembro do sertão A mulher falou que não vai embora Que a vida da roça é vida de matuto Falei pra ela, pra tudo acabar Vou chamar advogado, eu tô largando tudo Prepara o divórcio que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra vaqueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas no terreiro Prepara o divórcio que eu tô indo embora Vou voltar para a fazenda, tô caindo fora Cidade grande não é pra vaqueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas no terreiro Falou meu parceiro, TLS, divulgações A Cade, divulgações Saber, ostentação Isso é por rosa, a gente tá pegando meu filho Falou meu parceiro, tio Maico, divulgações Agito que tá tocando, as ovinhas pede mais A festa da tequila, tipo o American Pai Agito que tá tocando, as ovinhas pede mais A festa da tequila, tipo o American Pai Vamos fazer igual uma putaria, vai É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Meu parceiro, TLS, divulgações Agito que tá tocando, as ovinhas pede mais A festa da tequila, tipo o American Pai É o agito que tá tocando, as ovinhas pede mais A festa da tequila, tipo o American Pai Vamos fazer igual uma putaria, vai É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar É cama balançar, é carro balançar É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhar Falou, Zona parceira, cá divulgações Ficabi Xtreme Essa novinha quando chega, galera enlouquece Perna grossa e rabetão, tipo a mulher do chefe A roda que ela desce, delícia que gostosa Quando empina essa bunda, novinha cabulosa Vai minha bandinha Desce, 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 delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado, novinha cabulosa Desce, 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 delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado, novinha cabulosa Desce, 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 delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado, novinha cabulosa Desce, 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 delícia que gostosa Vem quebrar pro seu malvado, novinha cabulosa Isso é borrosa, a gente tá avisado, meu irmão Repertório novo Essa novinha quando chega, galera enlouquece, perna grossa e rabetão, tipo a mulher do chefe, a barroda que ela desce, delícia que gostosa, quando vira essa bunda, novinha cabulosa, vai minha bandinha Desce, 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 delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado, novinha cabulosa Desce, 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 delícia que gostosa, vem quebrar pro seu malvado, novinha cabulosa Em nome de The Mega Style, a marca que veste o aqueiro Alô, meu parceiro Chaga Produções Este é Forrozão, agente da pisada, repertório novo Alô, meu parceiro Tiaguinho Cortes, tamo junto Maurício Cabelereiro, 10 Alô, meu parceiro Tio Maigri, Rugações Savero, Madman Olha ela, olha ela, piada e papazinho veio dançar na favela e olha ela, esvajando a sedução Desceu da sua evoca e papete no paredão Ela bate com o bumbu no paredão Ela bate com o bumbu no paredão Descendo, subindo, pensando no bumbu pressão Ela bate com o bumbu no paredão Ela bate com o bumbu no paredão Descendo, subindo, pensando no bumbu pressão Estúdio Claro e gravação Gravando, tu agitou Adega Feno Alô, meu parceiro Renan Cabelereiro Tamo junto Olha ela, olha ela, piada e papazinho veio dançar na favela e olha ela, esvajando a sedução Desceu da sua evoca e papete no paredão E olha ela, olha ela, piada e papazinho veio dançar na favela e olha ela, esvajando a sedução Desceu da sua evoca e papete no paredão Ela bate com o bumbu no paredão Ela bate com o bumbu no paredão Ela bate com o bumbu no paredão Descendo, subindo, pensando no bumbu pressão Ela bate com o bumbu no paredão Ela bate com o bumbu no paredão Ela bate com o bumbu no paredão Descendo, subindo, pensando no bumbu pressão Alôzão, sabero, mexe, mexe Estorado, alô, sabero, você passou Alô, alô, currão Manda boi, manda mulher Manda cerveja gelada, cachaça, o que tiver Eu quero é correr boi, levantar a poeira Fazer a noite toda, amor com a vaqueira Alôzão, meu parceiro, renascentei O moral de pique, estamos juntos Maurício, cabeleireiro, velho, esse é moral Paguei o meu trabalho, fui entrar na moda Comprei um cavalo, chapéu e uma bota Eu fui pra vaquejada, correr boi, toma mé Ficar meu paredão, encher o carro de mulher Paguei o escritório pra virar vaqueiro Viver na gandaia e gastar dinheiro Então entrei na pista, agora é minha vez Olhei para a porteira E gritei alô, alô, currão Manda boi, manda mulher Manda cerveja gelada, cachaça, o que tiver Eu quero é correr boi, levantar a poeira Fazer a noite toda, amor com a vaqueira Alô, alô, currão Manda boi, manda mulher Manda cerveja gelada, cachaça, o que tiver Eu quero é correr boi, levantar a poeira Fazer a noite toda, amor com a vaqueira Paguei o meu trabalho pra entrar na moda Comprei o meu cavalo, chapéu e uma bota Eu fui pra vaqueira Eu fui pra vaqueira, correr boi, toma mer Ligado o paredão, enchei o carro de mulher Paguei o escritório pra virar vaqueiro Viver na gandaia e gastar dinheiro Então entrei na pista, agora é minha vez Olhei para a porteira E chamei alô, alô, currão Manda boi, manda mulher Manda cerveja gelada, cachaça, o que tiver Eu quero é correr boi, levantar a poeira Fazer a noite toda, amor com a vaqueira Alô, alô, currão Manda boi, manda mulher Manda cerveja gelada, cachaça, o que tiver Eu quero é correr boi, levantar a poeira Fazer a noite toda, amor com a vaqueira Esse é porrozão, a gente tá pisado É repertório novo, papai Alô, alô, parceiro, cachaça, o grave Esse é porrozão, a gente tá pisado, meu irmão Repertório novo Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei Mas dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade O pai dela não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre tá na capital É com a família dela, eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É com a família dela, eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei O pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade O pai dela não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre tá na capital É com a família dela, eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É com a família dela, eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Em nome de Adega Venlo Em nome de Meg Style A marca que veste o vaqueiro Mais uma vez Aparecendo aqui pedindo pra voltar Esqueceu de tudo que me fez passar Eu não esqueci de todo o sofrimento Quantas vezes já chorei por esse amor Quantas vezes eu já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece Um dia eu chorou E sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou Bateu a recaída, né? Não insista, meu coração te expulsou Sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou Bateu a recaída, né? Não insista, meu coração te expulsou Saber ostentação Mais uma vez Aparecendo aqui pedindo pra voltar Esqueceu de tudo que me fez passar Eu não esqueci de todo o sofrimento Quantas vezes já chorei por esse amor As vezes eu já senti toda essa dor Quem apanha nunca esquece Um dia eu chorou E sai da minha vida, não tem despedida O seu momento acabou O seu momento acabou No seu momento acabou É meu DJ que tá no comando, a novinha se prepara O paredão no talo, a novinha se acaba É meu DJ que tá no comando, a novinha se prepara O paredão no talo, a novinha se acaba Pessoalinho que ela não aguenta, a novinha senta, senta Ela senta, senta É meu DJ que tá no comando, a novinha se prepara O paredão no talo, a novinha se acaba É meu DJ que tá no comando, a novinha se prepara O paredão no talo, a novinha se acaba É meu DJ que tá no comando, a novinha se acaba Ela senta, senta Ela senta, senta Ficape Xtreme, saveiro mete mete, saveiro ostentação Alô meu parceiro, chupai aqui divulgação Mas o repertório do porra da Ritava já deixou, papai Alô meu parceiro, chupai aqui divulgações A solução não tá me custando caro E os baratos que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando caro Do que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mas em mim não sai Mais, mais, é um tabaco é de dois pra trás Nega, volta pro seu nego Foi tão lobebo, foi tão lobebo Nega, volta pro seu nego Foi tão lobebo, foi tão lobebo Nega, volta pro seu nego Foi tão lobebo, foi tão lobebo Nega, volta pro seu nego Foi tão lobebo, foi tão lobebo Alonjão, só viram o método, só viram a checação, hein? Meu parceiro, acabe o garçom A chora não tá me custando caro Os baratos que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando caro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meu zolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais em mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oi, então eu bebo, oi, então eu bebo Meu parceiro, BLS, divulgações Meu parceiro é uma CD, tamo junto Alô, senhor, já vou pegar mais um aí Eu sei que já é tarde, senhor, quer dormir Mas eu te peço, por favor, não vejo o bar agora Hoje faz um mês que ela me deixou Ela não mandou mensagem, nem me ligou Será que já tem outro alguém? Hoje eu acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz Daquele jeitinho que só ela tem Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tão me chamando até de caixa seu De vagabundo e de maluqueiro E de sol vivo nas mesas de bar Alô, senhor garçom, vai pegar mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço, por favor, não vejo o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, inventa o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Isso é porra, só a gente tá pisando, meu irmão Essa é mais a autoria estourada Alô, meu parceiro, capo do grave, tamo junto Meu parceiro, Flávio C10 Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tão me chamando até de caixa seu De vagabundo e de maluqueiro E de sol vivo nas mesas de bar Alô, senhor garçom, vai pegar mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço, por favor, não vejo o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, inventa o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Alô, meu parceiro, Caíque Mil Graus Esse é moral Meu parceiro, tio Mike, divulgações Leonardo C10 Porrozão, a gente tá pisando Esse é porrozão, a gente tá pisando Repertado novo, papai Ficape Xtreme, sacado e rugações Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas quando é madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então deve vem me procurar Meu parceiro, tio Mike, divulgações O nosso combinado no ar O nosso combinado era não ligar O meu corpo era uma das pessoas O meu corpo era uma distância E o meu corpo era uma distância O meu corpo era sua diversão Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Olha, nunca aconteceu Deus serviu como meu Meu parceiro Leonardo Cedeis A casa divulgações Quantas você já amou Poucos amei bem eu sei Quando me lembro de alguém Só dá a você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você E é que você tem Vem, que as outras não tem De onde você vem Vem, vem Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Deus serviu como meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Deus serviu como meu Alô meu parceiro Tio Mike Divulgações Saber a ostentação Quantas você já amou Poucos amei bem eu sei Quando me lembro de alguém Só dá a você Quantas você já beijou Eu só beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você Que é que você tem Vem, que as outras não tem De onde você vem Vem, vem Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Deus serviu como meu Sabe um beijo bom seu Olha o que aconteceu Deus serviu como meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom do teu Um abraço bom do teu Olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Meu parceiro DLS Divulgações Meu parceiro LUCJF Tamo junto Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Na vida de gato que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Carrei o laço e meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra te dar atenção Saudade da fazenda e modão de viola Do meu pai de escola e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gato que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Carrei o laço e meu velho givão Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Alô meu parceiro De perdoar De perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar De perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu vou voltar De perdoar não quer dizer que eu vou voltar Sem abraço nem beijo Eu sou o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Falou meu parceiro Renan Cabelereiro Meu parceiro Márcio Adega Beno Chegou o fim de semana Eu vou pra vaquejada Ferro pra boi na pista Pra ganhar a mulherada Eu leio meu cavalo Preparei meu paredão Avisa aí DJ que tá chegando Campeão Chegou, chegou Baqueiro estourado Filho de doutor Baqueiro mal ligado Trazendo uma rai-lux Puxando um paredão Batastei um rebote Trazendo meu alazão Chegou, chegou Baqueiro estourado Filho de doutor Baqueiro mal ligado Trazendo uma rai-lux Puxando um paredão Batastei um rebote Trazendo meu alazão Esse é porra, a gente tá pisada Essa é mais uma composição estourada, menino Chegou o fim de semana Eu vou pra vaquejada Ferro pra boi na pista Pra ganhar a mulherada Eu leio meu cavalo Preparei meu paredão Avisa aí DJ que tá chegando Campeão Chegou, chegou Baqueiro estourado Filho de doutor Baqueiro mal ligado Trazendo uma rai-lux Puxando um paredão Batastei um rebote Trazendo meu alazão Chegou, chegou Baqueiro estourado Filho de doutor Baqueiro mal ligado Trazendo uma rai-lux Puxando um paredão Batastei um rebote Trazendo meu alazão DLS Divulgações Falou no parceiro Chaco Produções Eu adoro Eita porra! Tchau! 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 Tchau!